Gurizada Buena do Culinária Tosca Começamos uma nova série no canal Receitas Cantadas Ô moto do caralho Uma nova série O Notícias Pra... É o café, o café tem que entrar em quadro Respira Vai começar Gurizada Buena do Culinária Tosca Começamos uma nova série Aqui no canal o Receitas Cantadas Receitas Cantadas Bom, eu posso explicar Tudo começa com esse caderninho aqui Que eu ganhei da minha querida amiga Liana E aí eu usava esse caderno Pra estudar algumas receitas No Tastemakers da competição E a primeira música que eu trago Nesse caderno é claramente Uma música de protesto Porque eu sempre ouvi O termo molho bechamel Ah, o bechamel isso Um dia eu tava fazendo fotos De comida, claro E eu fiquei ouvindo Ah, o bechamel O bechamel aquilo Fiz uma pesquisa E descobri que Molho bechamel não passa de molho branco Bechamel é molho branco Três colheres de farinha Manteiga moscada no fim Bechamel é molho branco Três colheres de farinha Três colheres de farinha Manteiga moscada no fim Bechamel vai sal e pimenta Uma xícara de leite Falei que a moscada é no fim Falei que a moscada é no fim Foi? Já, foi.